A MP881 da Liberdade Econômica foi aprovada na Câmara, deve ser votada essa semana agora no Senado, e aí a pergunta é... Tá, e depois? O que vai acontecer? Quais são as próximas reformas? E não só isso, mas eu também tenho uma preocupação que isso pode não ser o suficiente. Já falamos sobre o quê? Então agora a MP da Liberdade Econômica já está indo para o Senado, a coisa está bem encaminhada, ainda assim é bom fazer pressão e tudo mais, mas não acho que existe muito motivo para a gente se desesperar demais ao redor disso. Inclusive para comemorar a aprovação da MP881, a gente está fazendo um show sem imposto aqui no Emporio Liberdade em Curitiba, quinta-feira a partir das 6 horas, rua Castro 888, e tem um negócio lá no Simpla que você pode se registrar, não tem ingressos, mas você pode comprar o ingresso grátis lá, porque com as pessoas registradas lá, a gente vai sortear algumas coisas tipo camiseta, aquelas meias de Bitcoin que eu uso que a galera acha legal pra caramba, alguns livros, etc, então se inscreve lá pra você poder participar desse sorteio, se você estiver lá mas não estiver inscrito na lista, se ferrou, não vai perder nada, não vai ganhar nada, né? Também não vai perder nada, não vai ganhar nem perder, não vai todo mundo, entendeu? É isso. Mas se inscreve lá no Negócio Simpla, vejo você quinta-feira aqui em Curitiba pro Shopping Sem Imposto, volta pro resto do vídeo. E o MP da Liberdade passou e agora a gente está indo para o quê depois? Quais são as próximas reformas? Reforma tributária e reforma administrativa. A minha preocupação é que parece, pode ser que eu não estou com informação suficiente, pode ser problema de comunicação do governo, pode ser, mas parece que meio que é isso aí. Parece que não tem mais outras coisas sendo alinhadas pela frente, não tem outras discussões já sendo colocadas, já sendo armadas, e isso é uma coisa que você absolutamente precisa fazer nessas reformas, sabe? É muito difícil você chegar assim e falar Gente, eu pensei aqui e eu resolvi acabar com a Natel. Tipo, não dá muito certo você só virar a chave nisso assim, você tem que ir criando esse debate, criando essa discussão, criando essa importância. Primeiro em alguns círculos mais especializados, em alguns setores, e vai criando negócio. É bem difícil você fazer isso do nada. E eu não estou vendo esses trabalhos, e isso me preocupa, porque se a gente tiver, de fato, um cenário de crise internacional, mesmo uma desacelerada, a gente pode não estar muito bem posicionado para colher os resultados disso, para ser um grande puxador de investimentos. E mesmo se isso não acontecer, isso pode não gerar um crescimento rápido o suficiente. Ok? Vamos elaborar um pouquinho sobre isso depois, mas primeiro sobre as próximas reformas. Agora a gente tem pela frente reforma tributária, que é grande, mas também é pequena. Porque o Brasil é o sétimo pior país em termos de complexidade de impostos. Então, assim, você precisa fazer uma reforma tributária urgente no Brasil, e a ideia é juntar uma porrada de impostos de consumo em um. Certo? Então você pega ICMS, IPI, PIS, todas essas coisas porcaria. IPI, amassa tudo em um e pronto, acabou. Certo? Isso simplifica. Show! Aí você sai de o sétimo pior país do mundo, para ali no meio da praça, 90 de 190. Não tá bom, né? É tipo você falar, cara, o meu time tá voando. Eu saí da série D para a zona de rebaixamento da série B. Tô destruindo. Da série D para a rebaixamento da B. Olha, eu não vou negar que você cresceu, mas com menos que não é grande coisa, né, campeão? Sabe? Faltando um pouquinho, assim. Isso me preocupa bastante. Certo? A gente tem que mirar, como os países que eu dei de exemplo semana passada, em coisas como a Letônia, Letônia, Estônia, Geórgia, que miraram para estar ali no top 10, top 20. Ah, Rafael, é difícil? É, se fosse fácil já estava feito, mas é difícil também não é muito desculpa, né, minha gente? Tipo, sim, é difícil. E eu mando querer ser presidente, né, beijo? Se eu quisesse ficar fazendo coisa fácil, né, ia fazer outra coisa, né? Mas, enfim, ponto é, tem essa reforma tributária, ela pode ser boa pra caramba, mas ainda assim tem vários problemas. E, assim, vamos comparar. Se você pegar o código tributário da Estônia, o código de imposto de renda e o código do IVA deles, que é o equivalente ao IBS, que vai ser aqui, que é o imposto de consumo geral, os dois somados têm menos do que 150 páginas. Isso é brutal. Esse é o negócio que a gente devia estar caçando. Certo, eu não tô dizendo que a reforma da Previdência é uma merda, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que a gente tá saindo de sétimo pior pra... Me dá pra... Cara, já que você tá aí, entendeu? Que tal? Mas não é isso que vai acontecer, beleza. Mas, ok. Segundo a reforma, a reforma administrativa, o que tá se correndo por aí ainda pode mudar muito, não se apeguem muito a isso, mas o que tá se correndo por aí é que vai pegar todas as carreiras diferentes, de executivo, amassar em uma, beleza, e reduz a progressão dela pra reduzir gastos futuros, o que vai reduzir gasto pra caramba, é um negócio maravilhoso. Mas e aí, estabilidade? Regulamentar demissão por incompetência? Não... Não tô vendo isso na mesa ainda. Me preocupa. Claro, é importante fazer essa reforma? Sim, Folha é o maior gasto, depois da Previdência, o maior gasto disparado do governo federal e do estado municipal, Folha é uma desgraça, só que isso tem muito a ver também com a estabilidade de um funcionalismo público, não tô vendo nenhuma discussão ao redor disso, muito menos porque tem... Uma coisa é estabilidade, outra coisa é regulamentar um dispositivo que já existe na Constituição, que é demissão por você é um incompetente, certo? Isso foi tentado no governo Temer, eu até fiz um vídeo zoando a proposta de lei, porque ela é ridícula, a proposta era assim, o funcionário tinha que fazer nada por dois anos e daí ele podia ser demitido. Dois anos. Você pode regulamentar isso? Não tô vendo muito dessa conversa aí, mesmo fato de que essas são as duas coisas que estão no horizonte, mas e aí... Não tô ouvindo muito papo. Agências de regulação, conselho de profissão foi jogado lá na... O Guedes tá falando disso, beleza, vamos ver lá na frente, mas não sei ainda como é que vai sair isso. Fora isso, ainda tem vários problemas que são muito grandes, lista muito grande pra citar, mas eu não tô vendo tanta discussão ao redor deles e, a partir de julho do ano que vem, todo mundo no Congresso desaparece, porque eleições municipais. Então, me preocupa isso, porque pelo jeito que a gente tem essas duas engatilhadas, algumas coisas assim, tipo conselho de profissão, algumas coisas assim, e meio que é isso, e daí encerra 2020. A probabilidade da gente ter um cenário econômico muito ruim nos próximos até fim de 2020 é alta. A gente vai estar numa posição muito boa pra colher isso? Não. Isso me preocupa. Isso me preocupa. A gente tá numa situação em que a gente... Assim, eu não duvido que o Brasil vai crescer 3% o ano que vem e que ele possa crescer, baseado nisso que tá sendo feito, 3% ao ano, em média, nos próximos 10 anos. Mas 3% não resolve. A gente precisa de 6, 10. 10 é exagero, mas a gente precisa de 6%, vai. A gente precisa crescer de nível foda mesmo. É aquela coisa. A gente tá numa situação hoje no Brasil, especialmente com esse novo governo, que não é nem um pouco... A galera fica falando liberal, mas, assim, a galera esquerda fica querendo cavar liberal com Bolsonaro, porque Bolsonaro é ruim, a gente cavar liberalismo ruim junto com ele, então enterra os dois e volta Lula, certo? Lula livre. Essa é a tática, claro. Mas a gente tem esse governo que abraçou essas ideias de liberdade econômica, mesmo que seja uma completa incoerência com os princípios que o Bolsonaro defende. E se isso der assim, ah, deu bom, não resolve. Você entende o ponto que eu quero dizer? Tem certas coisas em que bom não resolve, tem que ser excelente. Tem certas coisas onde, assim, você ganha por 1 a 0, é tipo assim, você ganhou! Mané? Essa é a situação que a gente tem agora e me preocupa não ver uma discussão muito mais profunda e pesada de reformas e quase, às vezes, uma atmosfera de já ganhou. Pode ser o viajando. Eu quero que seja isso. Eu quero, daqui 3, 4 anos, olhar pra trás e pra esse vídeo e falar, nossa, cara, como eu falei merda, velho. Nossa, nada... Uau! Eu quero isso. Pode ser que eu tô só viajando, mas eu me preocupo com isso. Eu acho que a discussão podia ser intensificada, eu acho que tem muito mais coisa pra fazer, mas não tá isso na mesa e me preocupa que uma situação internacional pode, muito grave, dar um problema pro Brasil e a gente simplesmente não tá numa posição pra responder a isso. Não é muito diferente em conceito, em técnica, em tudo que aconteceu, é, mas em conceito não é muito diferente do que aconteceu com o Macri. O Macri fez algumas coisinhas, começou ali, mas demorou, veio um choque e a Argentina não segurou. E daí, ó, tá vendo? Ah, esse ultra... ó, a gente tem liberal e neoliberal. Tem uma palavra pior, eu não sei o que quero estudar essas porcarias. Ultraliberal, tá bom. Esse governo ultraliberal do Macri, aí, ó, tá vendo? Errado. Então, né, gente, já tá vendo, né? Lula livre, certo? Já tá acontecendo. Eu me preocupo com isso. E é aquelas coisas onde, assim, né, se você tem que, se você precisa de sete pra ganhar, você tem que mirar pra nove. Só porque você não pode perder esse troço. Eu me preocupo que deu um efeito Macri, eu me preocupo que não tem intensidade o suficiente. E a gente tá trabalhando pra ajudar a resolver isso. Enquanto isso, também tem a galera que tá pensando em empreender também. E por isso também o SFL tá fazendo um evento bem legal, que o Brasil empreende, certo? Agora que a gente tá tendo essa maior liberdade econômica, maior chance de empreender, mais facilidade, e visivelmente mais na frente, embora a gente não saiba quanto. Tem várias organizações, o SFL é uma delas estimulando o empreendedorismo. São eventos que trazem empreendedores pra você entender o que tá acontecendo, estimular a galera, fazer a galera pensar na direção disso, fazer a galera entender que problema se resolve com o empreendedor e não com o político. Estão fazendo vários eventos pelo Brasil. Eu fui em um em Fortaleza, inclusive acabei de voltar de Fortaleza, tipo, o litro, e pousei, cheguei em casa, dei um beijo na minha esposa, falei, é bem que o meu cachorro um pouquinho, vim aqui gravar. Eu participei em Fortaleza, foi muito legal. Já rolou em Minas, já rolou em São Paulo, e ainda tem uns outros eventos rolando pelo Brasil. Vai dar uma conferida lá, porque essas coisas são muito inspiradoras, são muito legais. Eu tive a ideia de fazer ideias radicais num evento do SFL, pra vocês terem uma noção. Então, é isso aí. Link pra eles vai estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.